e aí galera peixe na linha bom pessoal hoje eu vou realizar uma pescaria diferente para mostrar vocês sabe o que a gente vai fazer vai tentar pescar num aquário é isso mesmo eu tenho um aquário aqui na minha casa no terraço e há uns cinco meses atrás eu fui numa pescaria numa represa e trouxe uns alevinos achando que era de tucunaré mas aí foi passando o tempo eu fui quando eles começaram a crescer eu vi que era tilápia selvagem então sim é tá aqui nesse aquário que eu tô tratando delas e hoje a gente vai tentar capturar elas ó com essa ponteirinha aqui ó essa varinha bem pequena um stopperzinho e um anzalzinho aqui 2sh da marina esporte tamanho 12 e a gente vai usar de isca é massa vamos fazer o primeiro escamento aqui vamos ver se sai algum e aí pessoal primeiro escamento a varinha no esquema bora ver o que que acontece ó já tá batendo e perdi vou fazer o seguinte tá vendo que ele tem um filtro eu vou desligar ele pra água ficar mais calma e a gente vê o momento certo que ela tá batendo beleza pessoal então acompanha aí vamos tentar capturar a batelar lá até no aquário aí ó segundo escamento eu fiz ele em formato de quibe e vamos ver o que acontece desliguei aqui até a bomba de eração para ficar bem calma agora para gente ver momento certo que ela se for bater ó já tá batendo ó 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 Aí pessoal Bonita E briga Bruta Aí pessoal Tilapinha selvagem Que linda Vou estar colocando elas no balde Primeira captura Olha que coloração Que peixe bonito Vamos ver se sai mais algum E eu coloquei pessoal Um stopper Na linha Pra servir de Como se fosse uma boinha Pra mim ver quando ela estiver batendo Mesmo no fundo eu consigo ver O stop se mexendo E eu sei que ela está pegando A linha está começando a se mexer Olha Pensa nos bichos ariscos Mesmo no aquário Escar aqui de novo A escada em formato de kibe Deu resultado naquela hora Vamos continuar com essa Jogar um pouquinho mais lá na frente Agora no fundo Vamos esperar pra ver Pessoal Fiz uma escada aqui agora Como se fosse uma ração Que eu estou tratando delas com ração Porque Impressionante Até no aquário Depois que eu peguei a primeira Elas ficaram ariscos demais Estão batendo muito sutil E vamos esperar Pra ver se dá o resultado Agora Nesse sistema aí Tipo a ração Ó Deu uma batidinha Ó Ó Estão passando perto da isca Impressionante pessoal Mesmo no aquário Tratando delas Com ração Por elas serem selvagens Elas são muito arisca Peguei a primeira Elas estão batendo muito sutil Só chega e encosta na isca Dá uma batidinha e sai Ó pessoal Estão batendo de novo Vamos ver se a isca está aqui ainda Tá ó Vamos continuar aqui Nesse poço Aqui Nesse lugar ali Que elas Elas estão ficando Mais no meio do aquário Aí pessoal Entrou a segunda Tilapinha Rapaz Essa varinha É bom de ficar brincando Com elas Aí ó Segunda tilapinha selvagem Como é que pode Até no aquário Elas estão muito arisca Olha que coloração bonita Que elas têm Elas são meio azul Muito bonitas Vou soltar aqui no balde Ó Vamos escar de novo Vamos tentar pegar mais um E se eu não me engano Acho que tem quatro Aqui dentro desse aquário Agora tem uma aqui Que é maiorzinha É bruta Vamos ver se nós conseguimos pegar elas Vamos ver se nós conseguimos pegar elas Olha aí pessoal Entrou uma bruta Olha aí Ela brigando Pessoal Pô Pô Cadarrão Que ela tá dando Essa é bruta Olha aí Olha aí Que chonada Olha É bonito Terceira então Vamos colocar no balde Ainda tem mais um Vamos escar de novo Beleza Vamos tentar pegar a última agora Se eu não me engano É quatro ou cinco Que tem aqui no aquário Pegar mais uma Já tá bom Já pra mostrar a vocês Já valeu a brincadeira Vamos esperar Que daqui a pouco ela bate Afundar um pouquinho Mais daqui Vai Regular aqui o stop Pra mim ver o momento certo Que ela tá caísca na boca Pra não deixar ela embuchar Porque senão ela morre Aí ó Show de bola Agora é só aguardar Ó Mais uma vez Olha lá pessoal Carregando Carregou pessoal Fisgou Fisgou pessoal Aí pessoal A última tilapinha Aí pessoal Essa briga hein Olha aí Aí pessoal Aí ó Fisgou aqui em cima A boquinha dela Show de bola Show de bola Aí ó Vamos fazer a soltura dela Vou colocar no balde aqui E vamos Pegar a câmera aqui agora Pra mostrar pra vocês Pessoal Vem pescar em aquário Aqui ó Aí pessoal No balde aqui ó Opa Bruto bicho Pulando fora do balde É enorme aqui uai Aqui ó Vamos pegar Vamos soltar as pequenininhas Primeiro Ó Aqui ó Primeirinha Que a gente pegou Vamos pegar Vamos soltar ela aqui ó Oi pra vida Oi pra vida Pega mais um aqui Pega mais um aqui Pesca no baile Neminho aí Aí essa aqui é uma brutinha Maiorzinha Soltar ela também Oi também Oi também pra vida Está brabo Pulando Ó Aí ó Mais uma grandinha Aí ó Molhou a câmera Tudo É Vamos soltar ela Devagarzinho Foi também pra vida E a terceira A terceira não né E a quarta tilapinha Pesca no bicho brabo Arisco Aí pessoal A última A quarta tilapinha Olha que bonita Ela tem a boca preta Tem uma mancha aí ó Na boca Bonitona né E elas tem o olho vermelho também pessoal Tilapia da natureza Assim selvagem Elas tem o olho vermelho Acho muito bonito Também foi pra ver Então pessoal Isso aí Foi a brincadeira de hoje Pescando no aquário Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Senta o dedo no like Pra ajudar um amigo pescador aqui Tamo junto Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo